Boa noite, Bruno Lazzarone. Hoje, parabéns por essa classificação histórica e gostaria que você abrisse hoje a entrevista coletiva. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria comunicar e, principalmente, enaltecer o trabalho que vem sendo desenvolvido desde a temporada passada. Hoje a gente conseguiu uma classificação difícil, mas na sequência, na mudança ali da temporada para o que o Paulo estava dirigindo junto com o Antônio e o Bernardo, o Antônio acabou assumindo como treinador. E, claro, com o trabalho de uma comissão técnica e dos jogadores, queria enaltecer o trabalho que foi feito por ele durante esse período todo, que a gente acabou consumindo um pouco pelo calendário, pelo número de jogos, pelas competições, mas essa classificação é muito mérito do trabalho que estava sobre liderança do Antônio. E a segunda questão é que eu estou aqui representando a liderança, no caso agora é do Paulo Autuori, eu sou um auxiliar que estou ali a serviço do clube e a serviço dele, nesse momento, da mesma maneira que eu estava a serviço do Antônio. Então, para deixar bem claro que a minha participação agora e antes da saída do Antônio e a saída do Antônio e quando ele era treinador, é a mesma. Então, só para deixar bem claro isso, que a liderança é do Paulo, eu estou aqui representando a liderança dele. Ok, vamos dar início, então, às perguntas enviadas pelos profissionais de imprensa. A primeira pergunta é da Monique Vivella, da Rádio Banda B. O que representa para vocês essa classificação e com vitória, diante de uma sequência negativa de resultados que o time vinha tendo? Principalmente um resgate da confiança que a gente já teve já nessa temporada e a recuperação que a equipe teve já desde a temporada passada. Então, a gente espera que com esse jogo, com essa vitória, a equipe sem sofrer gols, a gente consiga resgatar a confiança, nossa parte técnica entrar mais durante os jogos, porque o trabalho vinha sendo bem feito. Infelizmente, todas as equipes acabam passando por oscilações durante uma temporada, tirando uma ou duas aqui do Brasil, mas principalmente por conta disso. Então, essa oscilação demorou mais, vem demorando mais do que a gente esperava, que a gente gostaria principalmente, mas a gente espera que com essa vitória a gente consiga resgatar tudo de bom que já foi feito nessa temporada. Mais uma pergunta da Monique Vivella, da Rádio Banda B. O Atlético voltou a usar o esquema com três a ver no dia de hoje. O que vocês queriam neutralizar no adversário com essa formação inicial? A gente analisou bastante o jogo do Santos contra o Bahia e a gente observou que eles procuravam sempre montar três jogadores pelos corredores laterais. O corredor direito, o Sanches, o Pará e o Marcos de Guilherme, ou o Marinho, e do corredor esquerdo, o Felipe Jonathan, Pirani e Lucas Braga. Então, principalmente para evitar os espaços que a gente estava deixando, principalmente ali entre lateral e zagueiro, que a gente estava montando uma linha de quatro, a gente montou uma linha de cinco, que ela se desfazia de acordo com o lado da bola, principalmente para evitar que esses movimentos nos agredissem. Mais uma pergunta da Monique Vivella, da Rádio Banda B. Levando em consideração o lado psicológico desse grupo, em meio a uma maratona de jogos, mudança de comando do time, resultados anteriores negativos, dá para dizer que o jogo de hoje foi um jogo de superação nesse sentido? Não, não tenha dúvida. Acho que a equipe, pelo momento que vim atravessando, conseguiu uma vitória. Como você falou muito bem no início, que é a segunda vez na história que a gente consegue uma vitória aqui dentro da Vila, acho que só realça o trabalho de todos os jogadores, de toda uma comissão técnica, que vem arduamente trabalhando ao longo da temporada, com jogos atrás de jogos, e a gente tendo que se superar em todos os sentidos, físico, técnico, tático, principalmente mentalmente, para suportar essa carga. Pergunta da Nádia Mauardi, da RBC. Em um momento de pressão na temporada, o Atlético consegue uma classificação à semifinal e, pela segunda vez na história, vence na Vila Belmina. O que significa a Copa do Brasil para o clube? Acho que significa muito. O clube já conquistou essa competição, sabe da importância e o prestígio que essa competição dá para os atletas e para o clube. Então, a gente vai em busca de uma conquista para o nosso torcedor, que ele merece. Infelizmente, a gente não está com o público nos estádios, mas só que o torcedor apaixonado, ele vibra muito nesse tipo de competição e é uma oportunidade única de conquistar mais um título. E a última pergunta é da Nádia Mauardi, da RBC. O clube já tem alguma definição sobre o futuro do comando? Essa pergunta, infelizmente, não é para mim. Não sou eu que defino esse tipo de situação, mas a gente está aqui de portas abertas para, caso chegue um novo profissional, para a gente conseguir trabalhar em conjunto. E caso não chegue e dê continuidade ao trabalho sobre liderança do Paulo, a gente também vai estar tentando fazer sempre o nosso melhor. Obrigada. Obrigada a você.